E aí meus amigos do YouTube, de volta aí com mais um vídeo pra vocês galera Antes eu gostaria de pedir aí que se você puder se inscrever Vamos ajudar aí galera, o Paraibana chegar a 100 mil inscritos né E a receber lá aquela plaquinha lá do YouTube prateada Com as inscritas 100 mil inscritos Comenta aí que eu vou estar respondendo a todos vocês Compartilha esse vídeo nas redes sociais galera Deixa o like pra YouTube entender que o vídeo é legal, o vídeo é bom O conteúdo e ele recomendar para mais e mais pessoas Sejam todos vocês muito bem-vindos ao meu simples e humilde canal E é isso aí galera, hoje é dia 23 né De fevereiro E aí o que acontece Chegou o dia do meu irmão Adriano A abrir o cofre dele né Vamos ver quanto é que tem, quanto é que vai ter aí no Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto mês dele Certo? Tem aí 287 reais O quinto mês, vamos ver hoje né 23 de 2 de 2021 Beleza? Então eu vou esperar ele aqui E aí nós vamos ver quanto é que tem E aí galera, eu voltei e pronto Esperei ele que ele tinha ido Ao banheiro E aí vai Sexto mês, vamos abrir para ver quanto tem Aí galera, vamos abrir o sexto mês, quanto é que vai ter Sufesa Só mostrando aqui, mais uma vez aqui, quanto é que tinha no quinto mês aqui pra Olha aí galera Para o pessoal ver aí Tinha 287 galera, ó Então é isso, vai lá Pode virar e vira, vamos contar, né Para ver quanto é que vai ter Contabilidades Tem mais aqui galera, dentro das caixas Vê se tem moedas dentro Não Pronto, então a gente vai fazer o seguinte pessoal Eu vou contar, eu vou contar as moedas, as notas maiores Vou separar aqui E tu pode ir contando as de dois Primeiro Separando assim de cinco E cinco já dá dez reais, né No caso Vai fazendo assim que fica mais fácil Vou separar as notas maiores aqui galera Contar Para ver quanto é que tem E E E ele conta as menores de dois Vamos lá ver, né Separar logo aqui assim, ó As maiores Isso aí foi um Um projeto pessoal Que oito pessoas Na família, né Estamos juntando aí Durante doze meses Para vermos quanto que nós conseguimos juntar Isso é uma maneira educativa Até educativa De você conseguir juntar algum dinheiro, né E aí todo mês pessoal De cada pessoa Eu estou abrindo E contando Para ver quanto estamos conseguindo juntar Então eu vou fazer assim, ó Vinte, ó Quarenta Sessenta Oitenta Cem Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cento e sessenta Cento e setenta Cento e oitenta Cento e noventa Cento e noventa e cinco Duzentos Esse aqui está até meu velhinho Duzentos e cinco Duzentos e dez Duzentos e quinze Duzentos e vinte Duzentos e vinte e cinco Pessoal aqui Tem duzentos e vinte e cinco Eu vou contar de um real Duzentos e vinte e cinco Duzentos e trinta Contar de um real agora, galera Para ver quanto é que tem Duzentos e trinta, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis Contar de vinte e cinco Duzentos e cinquenta Seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove e vinte 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 e um, vinte e dois Vinte e três, vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Duzentos e trinta Com vinte e seis Duzentos e cinquenta e seis, né Vou dar uma notada aqui Para não esquecer aí, ó Duzentos e cinquenta e seis Anotando a palma da mão mesmo aí Aqui tem quanto? Setenta Vamos fazer assim Para conferir, né Duzentos e cinquenta e seis, ó Dois Quatro Para a galera ver Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Vinte e dois Vinte e quatro Vinte e seis Vinte e oito Trinta Trinta e dois Trinta e quatro Trinta e seis Trinta e oito Quarenta Quarenta e dois Quarenta e quatro Quarenta e seis Quarenta e oito Cinquenta Cinquenta e dois Galera, ó Cinquenta e quatro Cinquenta e seis Cinquenta e oito Sessenta Sessenta e dois Sessenta e quatro Sessenta e seis Sessenta e oito Setenta Mais setenta Vai galera E Duzentos e cinquenta e seis Mais treze e vinte e cinco De moeda Treze reais Não Tem que ser tudo certo E os vinte e cinco Coloca depois No caso Dá três Com três Nove Faça no celular Que é mais fácil Pega seu celularzinho Vai um Trezentos e trinta e nove Galera E vinte e cinco Conferra aí no celular Pra ver se é isso mesmo É Trezentos e trinta e nove Coloca aí Trezentos e trinta e nove Vinte e cinco Aqui, né? Aí no segundo mês Aqui, ó Vinte e três Do dois De dois mil e vinte e um Trezentos e trinta e nove Trezentos e trinta e nove Bota uma vírgula, né? Vinte e cinco, né? Olha aí, galera Vou mostrar aqui agora Agora pra vocês verem Ele teve de duzentos e oitenta e sete Pra trezentos e trinta e nove Dá o quê? Dá mais de cinquenta, né? É Dá mais de cinquenta É Mais de cinquenta reais, pessoal Ele conseguiu juntar aí Durante trinta dias Aí o que vai acontecer O dinheiro Como eu sempre falo pra vocês Ó Volta pra cá Pra dentro da caixa Volta pra dentro da caixa E aí no dia Vinte e três De março Nós voltamos e abrimos Até o décimo segundo mês, pessoal De cada pessoa Isso é uma maneira educativa Né? Criativa e educativa De você tentar juntar alguma coisa Foi o que nós entramos aqui Fizemos isso Que inventamos E aí Estamos nessa, pessoal De sempre Tá tentando juntar Um dinheirinho, né? Pra comprar alguma coisa No fim do ano Ou pra pagar alguma conta Que você estiver devendo Né? Alguma fatura de cartão Então É... No começo Nós estávamos juntando De cinco centavos E de dez centavos também Mas agora não, pessoal Estamos colocando apenas De um real De... Apenas de vinte e cinco centavos Cinquenta centavos E de um real Entenderam? Isso é uma maneira, pessoal Como eu falo É... Fácil não, né? Não é fácil juntar dinheiro Uma maneira educativa Aí pra você conseguir Juntar algum dinheirinho Beleza? Então é isso, meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Certo? Vou ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Se inscreva no canal Ajuda o Paraibano aí Se você puder Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Deixa o like, galera Pra o YouTube entender Que o vídeo é bom E recomendar para mais pessoas Fiquem todos com Deus Sejam todos bem-vindos Ao meu simples e humilde canal E se Deus quiser Até o próximo vídeo, galera Um forte abraço a todos vocês E até lá